E ó, vamos ter que falar também desse jogo de hoje, porque tá tudo, ah, ó, Flamengo ganhou, Palmeiras brigando, Red Bull brigando, Flamengo brigando, só que o Botafogo, que você que tanto tá falando, né, já que tem o rei, que sou eu, tem a rainha, que é a Lívia Weber, tem o bobo que é você, eu concordo. O nosso bobinho da corte, maravilhoso, você tá falando do Botafogo o tempo inteiro, Vampir, se não ganhar hoje também, aí eu acho que já era. O Botafogo não tem como também ficar tanto tempo, já teve protesto da torcida ontem, hoje vai ser jogo em casa, tem que ganhar do Grêmio, só que o Grêmio também tá brigando pelo título, não é um adversário qualquer. O Grêmio ganha igual o número de pontos lá, 59, 59, e na próxima rodada o Grêmio joga em casa, o Grêmio joga em casa contra o Corinthians no final de semana, o Grêmio e o Corinthians. Então, quer dizer assim, tá tudo aberto, botou, o Botafogo botou todo mundo dentro da competição, eu sempre falei que era muito ponto pra equipe do Botafogo, pelo que o Botafogo fez, principalmente no Campeonato Carioca, né, foi uma surpresa pra todo mundo, bateu o recorde de tudo no primeiro turno, e tudo que aconteceu no Campeonato de Pontos Corridos, o Botafogo fez no primeiro turno, mas o ataque, número de pontos, defesa menos vazada. É, mas o segundo turno ia ser a pior campanha. Então, hoje ele não joga, hoje ele perde, no jogo passado, não jogou o Adrielso, suspenso, né, que foi expulso, não jogou quem mais, o Botafogo vende desfalque, hoje o Botafogo só tem um desfalque, que é o Tiquinho Soares, o Tiquinho não joga hoje, pelo terceiro cartão amarelo. Joga o Diego, né? Porra aí, joga o Diego! Tem um problema sério pessoal, o pessoal do Botafogo, a diretoria, diz que entende o problema que ele tá passando, dizem lá que ele tomou o cartão no finalzinho do último jogo, que era já esperado, ele não devia nem ter jogado esse jogo, pelo problema sério familiar, não sei qual é, mas lá no Botafogo se fala isso, e nem sabiam que ele, nem esperavam que ele jogasse, ele quis jogar. O Tiquinho Soares, né? Tinha, que ele queria jogar, e jogou. Tomou o cartão, ele não joga aí pro Tiquinho. É, e no finalzinho ele teria forçado, teria forçado o cartão, e todo mundo entendia que realmente ele faria isso pra... Botafogo e limpa os cartões, né? E limpa os cartões. Então hoje o Botafogo e a cavalaria, como eu gosto, né? Vai jogar, vota o Marlon Freitas, que não jogou contra o Vasco, vota o Adrielso, né, que é o zagueiro ali, convocado pelo Diniz, o zagueiro que provavelmente no final da temporada tá saindo, vai pra França, pro Lyon. Mas assim, o Botafogo vai completar hoje, com a cavalaria toda, sabendo tudo o que aconteceu na rodada de ontem. Sabendo que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, perdeu, que o Palmeiras saiu em calça ali, poderia ter, desde a terceira rodada, poderia ter sido ultrapassado ontem, a tabela hoje poderia estar Palmeiras 62, Botafogo 59, ou Palmeiras 60, se empata. Não, continua ali, só dependendo dele próprio. Antes o Bragantino dependia só de si, com a derrota já não depende. Agora não mais. É, não tem nenhuma equipe hoje... Se ele ganhar do Botafogo no domingo, talvez, de novo. Não, não, é, pode voltar. Pode. Mas se o Botafogo ganhar hoje, mesmo ele ganhando o Botafogo no domingo, aí não dá, exato. Então depende, então uma chance boa de novo, a rodada favoreceu muito ao Botafogo, e favoreceu tanto, que ele vai pegar um time que tá também no encalce dele. Se ele já ganha, mata o Grêmio também. Aí mata, mata. Até pra alimentadores o Grêmio fica... Não vai jogar lá onde é, como é que você fala lá no... Não é o tapetinho. O tapetinho, mas vai jogar em São Januário, Rio de Janeiro. O EGL não fica a três quilômetros de São Januário. É, isso aí. A torcida vai invadir. É um assalpão, faz um assalpão lá. Tem tudo aí de novo. O time só não vai jogar o Tiquinho Soares, mas vai jogar o Diego Costa, pô. Se você pegar nível internacional, a nível de tudo de carreira, pô, o Diego é um peso danado. Do outro lado vai estar o Soares. O Diego Costa, outro dia, tava enfrentando o Soares lá, pelo Atlético de Madrid, Chelsea. Então é peso com peso. Tem também o outro lado. Sem dúvida. Mas a chance é grande. Você ainda acha o Botafogo muito favorito ao título? Muito. E muito ganha hoje do Grêmio. Ó, o Grêmio é um que pouca gente tá falando. É. A gente fala do Red Bull, a gente fala do Palmeiras, a gente fala do Flamengo. Se você for pegar a tabela, o Grêmio, ele tá numa excelente posição. Se ele ganhar, Tico, ele vai pra 59. É, ele empata. Se o Grêmio ganhar hoje do Botafogo, ele empata. Ele vai pra 59 com dois jogos a mais. Sim. Não, com um jogo a mais. Um jogo a mais, porque o Botafogo perde um hoje. Agora, é isso. Ele passa a estar igualzinho o Palmeiras. E um jogo a menos que o Botafogo. E detalhe, o Grêmio tem quantas vitórias consecutivas? Quatro. Vitórias seguidas. Pode ser que a sua carinha muda hoje. Eu sei que a tua carinha muda quando eu jogo as verdades aí na tua casa. Eu sei que ela muda. Olha lá, o Flamengo campeão. Olha lá, olha lá. Onde tá o Flamengo, rapaz? Você tá falando de um Grêmio? O Flamengo tá em quinta, mas se o Atlético Mineiro não vai... É que a sorte é que tem um xingante pra pegar o Atlético Mineiro. O time que é todo organizado. Ah, você abriu o olho, hein? Ó, xingante aí. Estádio pago, tudo organizado. As eleições vão ser tranquilo, olha lá. Vamos arrebentar o... E, meu amigão, deixa eu te falar uma coisinha ainda. O Grêmio já tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras. Se ele ganha hoje, ele passa o Palmeiras em número de vitórias. Ou seja, ele vira o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Pô, muita partida, né? Ele... Não, vira o vice ou o líder. Como é que tá com o Botafogo? Não, o Botafogo tem 18. Ele empata o número de vitórias com o Botafogo. Só que o saldo de gol do Botafogo é melhor. Ah, ele perdeu o saldo de gol hoje. É, pô. É, amigo. Tem pouca gente falando do Grêmio, hein? Vanderlei, Flávio Prado, o Vampeta ganha. Botafogo ganha hoje. Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1910. Vamos lá pro fogão, caralho. É, pode... Pode até ganhar. Mas o Botafogo já tá... As informações estão mostrando aí que já tá correndo atrás de um técnico. E pelas informações que chegam, ele não quer nenhum técnico brasileiro. Ele... Vai trazer português de novo. Um é fujão e o outro é um lixo. Deixa eu concluir. Vai trazer pedroso, pedido de missão. Dizem que sobre a mesa dele tem três nomes. Abel Ferreira, Voivoda e o professor Caixinha. É isso que tá na cabeça do texto, Carlos. Dinheiro tem pra trazer... Pra 2024. Acho que não vai ser nenhum deles. Ok. Talvez o Voivoda. Eles vão querer. O PIT é bom. Não, acho que isso aí é só Voivoda. A ideia é boa, mas eu não acredito. Teoricamente, sim. Mas a informação é que ele não quer nenhum técnico... A ideia é não trazer nenhum técnico brasileiro. Mas gostaria de ter um dos estrangeiros trabalhando... Que trabalha aqui. Que trabalha no futebol brasileiro, dirigindo o Botafogo. Se vai conseguir, é uma outra conversa. Se o Caixinha... Acho impossível. O Abel Ferreira é impossível. Se o Caixinha é meu amigo. Isso é verdade. É um amigo que quando chamou ele pra participar do programa, ele cagou na tua cabeça. Primeiro que eu não chamei. Cagou. Primeiro que eu não chamei, deixei o meu amigo Caixinha tranquilo. Deve estar conversando com os atletas agora, pra ver como vai ser o final de semana. Não, eu chamei. É meu amigo. E o Rafael Veiga é meu amigo do Bruno e do Piperda. Depois o cara um dia sai. Eu acho que... Falar todos os amigos dele. Pra mim, Caixinha, nenhuma chance. Abel Ferreira, nenhuma chance. Sinceramente, nem Voivoda. Acho quase impossível. Eu não acredito que ele saia daquela... Mas pensar eu acho ótimo. Não, você tem que pensar grande, óbvio. Eu acho que ainda... Ué, tem que pensar com ele. Os três é muito difícil. O Voivoda ainda pode balançar pelo valor. Sim, dependendo do valor, mas... O Voivoda não sai do Fortaleza por nada. Eles fizeram a proposta pro Voivoda. O Voivoda tá super estabilizado lá. Não, mas chega o momento que ele vai trocar e tal, mas eu... Não sei se ele viria pro Botafogo. O Botafogo ainda não se estabilizou. Ou o Botafogo ainda não se estabilizou, né? Então, uma proposta de um Flamengo... E para o time... De um Palmeiras. E para o time campeão brasileiro. Gente, olha o que o Voivoda viu. O Voivoda viu a situação do Bruno Laje. Ficou dois meses e saiu do clube. No Fortaleza ele tá há anos já e ele não vai sair. Mas esse campeão... O Fortaleza ele tem planejamento. Esse é campeão brasileiro. O campeão brasileiro que convive. O Libertadores pode... Com muita grana e o campeão brasileiro. Não falei que eles viram. O Fortaleza é foda na Libertadores. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Voivoda recebeu a sondagem do Corinthians... O Corinthians estava na Libertadores, não estava? Estava. Então. E ele não foi. Mas aí o tempo vai passando. E o Corinthians oferece alto. A gente sabe que o Corinthians oferece alto. O Voivoda, ele tem uma relação com o Marcelo Paz muito boa. É um clube estabilizado. É um clube que não demite fácil o treinador. Fernando, Fernando. O Voivoda tá numa situação muito confortável. Tá vivendo em Fortaleza. Tem coisa melhor. Você fala do Rio. Viver em Fortaleza, na beira-mar ali, tranquilo. Praia do futuro. Não tem coisa melhor. Eu não teria falado alguma coisa de sair no ano que vem. Eu não teria falado alguma coisa de sair no ano que vem. 24 horas de vida. Vida. Ele não teria falado alguma coisa de sair no ano que vem. O Voivoda. Ele tá falando de casa de termas aqui no... Ticholina. O Copacabana vinha 24 horas. Ticholina, gente. O Voivoda triste. Ticholina da minha época de 16, 15 anos. Eu não sei. Mas sei lá. Sei lá. Tem muita gente... Tem muita gente no centro lá em Fortaleza. Eu não sei. Acho que eu vi algo do Voivoda sair, eventualmente, do Fortaleza no ano que vem. Acho. É assim. Você lê tanta coisa que cumpriu uma missão bacana e tal. Foi uma pancada muito dura essa... Não que o trabalho foi... Foi uma pancada muito dura a derrota na Sul-Americana. Foi, né? Foi assim até hoje. Tava ali comemorando o título. Duas oportunidades pra ganhar. Verdade. Foi mesmo. Isso te deixa pra baixo também. Sem dúvida. O Fortaleza, né? E a gente já falou aí dessa situação do novo treinador do Botafogo. Então, a briga tá em aberto. Como disse o Abel Ferreira, a única pessoa no Brasil que crava o Botafogo como campeão está na nossa mesa. Esse que vos fala, crava e vai ganhar hoje no Grêmio. É isso. É. É isso aí. Vai ganhar do time grande lá da província de... Sei lá. Você que fala esse nome. São Pedro. Isso. Província de São Pedro e a Rio Grande do Sul. É, pô. É a história. Tem um hino. Tem um hino da província de São Pedro.